Estamos de volta, gente, presta atenção só nessa dica, porque você sabe que o programa da comunidade é assim, cheio de coisas boas, tem alegria, tem diversão, tem dica, tem notícia chata também, porque é inevitável, mas tem muita coisa legal. E o Mês das Mães e o Avancar e seus parceiros vão presentear você, mamãe. Nesse Mês das Mães, são mais de 50 prêmios, entre eles, 5 fogões, 5 geladeiras, 5 vouchers de mil reais, entre outros prêmios. Prazer, então, hein? Hum, pra participar é muito fácil. Faça uma compra com o seu cartão Avancar a partir de 100 reais. Faça uma dedicatória e envie com o número do seu cartão para o WhatsApp, 999774644. E pronto, você já está participando. O sorteio vai ser no dia 12 de maio, às 9 da manhã, na Rádio Nativa. E a entrega dos prêmios, aqui na TV, aqui no Agora. Se você ainda não possui o cartão Avancar, corra, solicite o seu e participe desse show de prêmios. Avancar com ele, você só tem a ganhar. 12 horas e 18 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, já ia falar pra ti, Ricardo. É bom que o Ricardo é ligado. Gêmeos, dois homens de 23 anos, o Edilson e o Edmilson, é isso que está lá, foram presos lá em Iranduba. É isso, Edilson, Edson e Edilson. Todos os dois Figueira, todos os dois Oliveira, todos os dois de 23 anos, são gêmeos e gêmeos unidos no tráfico de drogas. É destaque que a gente vai trazer agora aqui na tela, o Bruno Fonseca foi lá conferir, que vai trazer os detalhes pra gente. Pois é, Márcio, os gêmeos Edson e Edilson de Oliveira Figueira, de 23 anos, eles foram presos nesta segunda-feira na área rural do município de Iranduba, distante de Manaus, a 27 quilômetros. A dupla é suspeita de traficar drogas na região. Eles foram abordados após denúncia anônima. Segundo informações da ROCAM, a equipe patrulhava a rua Fabiano, quando recebeu a denúncia. A equipe policial foi ao endereço indicado na mesma rua e prendeu Edson e Edilson, que estavam com 160 trouxinhas de oxi. Os irmãos foram encaminhados ao 31º DIP, lá de Iranduba, para aí os procedimentos cabíveis, né, Márcio? Já pensou? Uma mãe deve estar angustiada nesse momento, né? Os dois irmãos envolvidos no tráfico de drogas e agora presos. Eu volto com você no estúdio, Márcio. Márcio, Bruno, obrigada. Eu ouvi aqui a Ingrid, a Ingrid dizendo, é tipo assim, juntos somos mais. Juntos somos mais pro crime, né? Que ela acabou de dizer. Não é nem juntos somos mais pra coisa boa, não. A gente segue com a nossa ronda policial do programa da comunidade no interior. Nós vamos trazer agora informações de Quari. O batalhão de polícia militar está agindo no município de Quari, fazendo fiscalizações, fazendo operações. E quem vai trazer pra gente aqui o destaque aqui, contar pra gente que história é essa lá de Quari, é o Bruno Fonseca na tela. Bruno? Pois é, Márcio. A gente volta a falar de denúncias do interior. Por volta das 3h30 da tarde de ontem, a polícia prendeu em flagrante Júnior Pereira da Silva, de 20 anos, o Tchunga, Juscelino Júnior Rodrigues de Souza, de 18 anos, o Juninho, Wagner Holanda Dantas, de 22 anos, o menor de 17, foi apreendido, e Manuel Júnior Holanda, de 20 anos, o Jó. Olha só, Márcio. Segundo os policiais militares, durante um patrulhamento de rotina, eles receberam denúncia de um cidadão, informando que Tchunga e sua quadrilha estavam aterrorizando o bairro do Urucu desde que ele havia se mudado para o bairro. Nenhum morador teve sossego. Os policiais então localizaram a casa do suspeito, localizada na avenida Joanicó, e fizeram o cerco. Na residência, os policiais realizaram buscas e encontraram uma porção de pasta base de cocaína, uma arma de fogo do tipo revólver calibre 32, com duas munições intactas, 15 munições deflagradas, de espingarda calibre 16 e pólvora para recarga e mais dois celulares. Todos receberam voz de prisão e foram apresentados no décimo DIP para os procedimentos cabíveis. Márcia, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Tchunga agora está tchungado lá na cadeia de Quari. Acabou para o Tchunga. Que apelido estranho esse, né? Acabou para o Tchunga, Tchunga agora está tchungado lá na cadeia de Quari, e todo mundo junto ali, inclusive ali, com menor de idade, infelizmente, também cometendo crimes, também cometendo atos infracionais equiparados a crime, né? Que infelizmente é isso que acontece ali. E a gente traz aí a situação do crime no interior do estado. Nós trouxemos aqui informações de Iranduba, trouxemos informações de Quari com o Bruno Fonseca, e a gente vai trazer agora para você que está do outro lado o que acontece quando a pessoa não estuda, né? Isso aqui aconteceu por quê? Porque ninguém quis saber de estudar. Ninguém quis saber de ir para a escola, ir para o banco da escola, acordar cedo, fazer a tarefa da escola. Ninguém quis saber disso. Porque se tivesse estudado, não estava o bora dessa aí sendo preso. E a gente aproveita esse assunto para falar de educação. Uma audiência pública está sendo realizada na Aleã para falar da reforma do ensino médio. É o destaque que a gente vai trazer para você que está do outro lado acompanhando, principalmente baseada nas mudanças oferecidas, propostas, pelo governo federal. São o foco da conversa que vai trazer aqui as informações para a gente. Na tela é a Marquilze Pereira, que vai atrás dos detalhes. Marquilze. Olá, Márcia. Pois é, participam dessa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa representantes de escolas particulares, professores de sociologia, geografia e história, além de representantes também da Secretaria Estadual de Educação e do Ministério da Educação. O MEC veio até aqui explicar como essa reforma no ensino médio vai acontecer, o que precisa mudar, ponto a ponto eles discutem. Existem aí várias preocupações, como por exemplo o fato do aluno poder escolher a área que ele quer estudar. Para alguns professores isso vai trazer prejuízos, porque ele não vai estar preparado para o mercado, não vai conhecer todas as áreas de conhecimento. Então eles discutem isso. Há uma preocupação também com a implantação de escolas de tempo integral, porque isso demandaria recursos dos governos do Estado. e, por exemplo, no interior isso seria difícil implementar. E eles discutem e daqui devem sair alguns encaminhamentos e a gente vai acompanhar tudo e contar no Jornal em Tempo de Hoje. Marquilze Pereira parou agora. Obrigada, Marquilze Pereira. Ainda falando de educação, a gente vai trazer informações para o Jackson Salva-Terra. Estudantes internacionais fazem intercâmbio aqui no Amazonas. Eles estiveram em Presidente Figueiredo conhecendo as belezas naturais. Imagina só o que é para esse pessoal ver o que é Presidente Figueiredo. Se a gente que está aqui na terra, na terrinha, já fica encantado, imagina eles, né? É destaque com o Jackson Salva-Terra que a gente traz aqui na tela. Cachoeiras, corredeiras, grutas e cascatas. Foram estas belezas naturais que atraíram este grupo de estudantes estrangeiros. O passeio começou cedo. Depois do café da manhã, uma caminhada dentro da floresta. A Cachoeira do Santuário foi um dos locais visitados pelo grupo. Os jovens tiveram acompanhamento de guias e todos queriam levar uma lembrança para casa. Benner da Alemanha se encantou com o lugar. Eu estou impressionado. Eu acho uma experiência muito, muito legal. Eu já conhecia algumas cachoeiras pequenas aqui no Brasil, mas isso é ainda umas 10 vezes maior e melhor. Já a Vivian do México, sabe o que ela comparou às águas escuras? Ah, eu estou adorando. Eu acho que parece café. Parece café. Eu acho que é o Brasil original. Eu não conheci o Brasil até vir aqui. Estudantes de diversos países estão participando do intercâmbio Conhecendo a Amazônia. E um dos locais escolhidos foi aqui em Presidente Figueiredo. Esse é o terceiro grupo. Por aqui ainda vão passar mais quatro. A noite foi a vez de conhecer o grupo de dança Ágata. Uma mostra da cultura dos bombais de Parintins. Eu acho super interessante conhecer um pouco da cultura aqui da Amazônia. Eu estou gostando muito. E não é que eles até arriscaram um passinho de dança? Eles são umas pessoas muito participativas, educadas e alegres. Faz três anos que nós fazemos a apresentação para esses intercâmbios. E é essa alegria só que vocês estão vendo. Chiquinho Mota é artesão e aproveitou a vinda dos estudantes estrangeiros para faturar com seus artesanatos. Nós estamos com mais de três meses preparando para a gente receber eles e mostrar o nosso trabalho. De todas as viagens que a gente faz com os nossos intercambistas de Santa Catarina, a mais esperada por eles é visitar a Amazônia. É mundialmente divulgada. Eles vêm com muita ansiedade, eles vêm com muitas expectativas para cá. E a gente, quando retorna com eles, a gente sai daqui com a missão cumprida de que houve um banho cultural. Imagina se eles vissem o festival folclórico do Boi, lá em Parintins. É aí que eles iam ficar loucos mesmo. 12h27, você que tem doutorado acompanhando o programa da Comunidade, está no ar o Agora, premiado. Vale compras, vale presentes, no valor de R$ 100,00 da Reverso 92. Está aqui, ó, para você que está aí do outro lado ligado, quer ficar muito na moda. Lene Nascimento veio direto das Europa para trazer para a gente aqui, em questão de novidades da moda, o up, o grito da moda, a Lene está trazendo. E você que está aí do outro lado já vai poder usufruir dessa moda atualizada. Dá uma olhada aí onde é que fica a Reverso 92. Reverso 92 Tendência Estilo Atitude Moda masculina E feminina As melhores marcas, você encontra aqui. Reverso 92 O iShop São José E Shop Grande Circular Reverso 92 O seu jeito reverso de ser E este vale presente, no valor de R$ 100,00, pode ser seu. A gente vai lá para o Jorge Teixeira Não diga alô, diga Reverso 92 O seu jeito reverso de ser Atenção Reverso 92 O seu jeito reverso de ser Alô Reverso 92 O seu jeito reverso de ser Uhul Quem está falando? É a Adria Oi Adria, tudo bom Adria? Tudo bem Quem está em casa contigo Adria? A minha família, meu marido, meus filhos Todo mundo assistindo o programa Meus netos Tem netos? Também Tenho duas Tem a voz assim bem novinha, né? Hoje em dia não tem mais vó, né? O negócio é uma coisa assim, sem idade e tal A gente olha para a pessoa saber quantas idades a pessoa tem Vem amanhã e traz todo mundo, tá bom? Adria Traz todo mundo para pegar aqui amanhã o Vale e Compra já reverso, tá? Tá, muito obrigada, um beijo Um beijo Um beijo Doze horas e vinte e nove minutos A gente vai encerrando mais essa edição do nosso programa da comunidade Você que está aí do outro lado, muito obrigada por ter ficado conosco Durante essa uma hora e meia Tchau, tchau, tchau Obrigado.